Neste vídeo falaremos do encontro de dois gigantes navios no oceano brasileiro. Uma manobra inusitada e raramente vista no Brasil acontece nesta semana na região do Oceano Atlântico no sul do país. O gigante navio Atlântico da Marinha do Brasil que estava Atracado no sul em apoio ao desastre ambiental na região, se desloca mar afora onde irá se Encontrar com o gigante navio porta-aviões USS George Washington da Marinha dos Estados Unidos. Uma manobra típica de guerra será realizada entre a duas gigantes embarcações, sendo essa manobra a Transferência de donativos do porta-aviões nuclear para o navio aeródromo multipropósito atlântico. Durante as atividades serão empregados dois helicópteros da Marinha do Brasil e dois Helicópteros da Marinha norte-americana. Após a conclusão dessa manobra em mar entre as duas gigantes embarcações, o navio Atlântico seguirá para atracar novamente no Rio Grande do Sul Descarregando todo o material que trouxe o porta-aviões USS George Washington. Essa manobra de transferência de carga e conhecida no mundo militar naval de Vertrep, traduzindo, Reabastecimento Vertical. Vale aqui destacar que o navio lubrificador de reabastecimento de Olental da Marinha dos Estados Unidos também está trazendo donativos para o estado do Rio Grande do Sul. O navio se encontra no Brasil acompanhando a passagem do porta-aviões USS George Washington em águas do Atlântico Sul. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!